Olá pessoal, boa tarde, porque aqui neste momento, claro, é boa tarde. Gente, você aí do YouTube que tem me ouvido, a Rosane, né, com meus vídeos de violão e tal, eu vou postar aí vários vídeos esses dias, tá? Vou entrar esse 2017 assim, com vários vídeos bonitos. Eu tô aqui num sítio aqui, no meu tio, aqui no estado de Goiás, perto de Baliza, na divisa do Mato Grosso do Norte aqui. Tá, aqui é muito legal, aqui tem um pé de piqui bem atrás de mim, viu gente? Um pézão de piqui aqui. Vamos ali, Ana Luísa? Pessoal, vem cá comigo, vocês veem um piqui aqui, mostrar esse aqui, uns vídeos. Muito lindo. Eu tô gravando uns vídeos diferentes, pessoal, pra vocês, tá? Pra vocês verem que, além de cantar, tem coisa linda também. Olha aí o piqui, gente. A casa é bem ali, a gente vem cá, busca os piqui, já prepara o frango, já faz um monte de frango com o piqui, tá? Aqui outro, ó. Olha o tanto, gente, olha o tamanho desse. Ó, isso aí, pra vocês verem que tem coisa linda demais nessa terra, tá? Olha lá o sítio, bem ali assim, tá vendo? Que legal, ó. Aqui, gente, é bom demais. Eu tô começando meu ano assim, tá? Você aí que tem me acompanhado meus vídeos no meu canal, no YouTube, não esqueça sempre de dar um like aí e tal, e se inscreve aí no meu canal. Eu tô muito feliz com a quantidade de gente que tá se inscrevendo no meu canal. Perto de alguns não é nada, mas tô feliz. Meus vídeos novos que estão aí, o 515, novinho, tá, gente? Eu postei esse dia o 515, estão gostando muito. E o hino Felicidade, também meu clipe Felicidade, já pus agora, já tem muitas visualizações aí. Eu gostei demais. Eu tô muito feliz com vocês que estão sempre me acompanhando no YouTube. Eu tô gravando esse vídeo especial pra vocês que estão me acompanhando no YouTube, que têm sempre deixado um like. Vocês que se inscreveram no meu canal, eu agradeço. E todos que vão se inscrever ainda, se Deus quiser, eu vou gravar vários vídeos diferentes. Bom, isso aqui é a Ana Luísa, minha sobrinha, tá aqui me acompanhando aqui, nesse pasto cheio de pequim, né? Ela gosta de me ver cantar de vez em quando, tá, gente? Porque eu sou demais. Verdade. Olha lá, gente, olha que delícia. Meu tio mora aqui, viu, gente? Tem muito... A nossa salvação é que as vacas saíram daqui, viu? Olha lá o titiozinho, gente. Que titiozinho custoso, ele brinca com as vacas. O outro também, grandão, brinca com as vacas, conversa com as vacas, bate até papo. Né, Ana Luísa? Então tá aí, gente, olha aqui. Que delícia. Você imagina você pegar um pequim aqui no pé, levar, fazer com aquela suanzinha, né? Que delícia. Ou com molho de frango. Então tá aí, pessoal. Aqui no chão. Olha, aqui no chão, tá cheinho. Diz eles que as araras vêm cá e derrubam. Aí a gente guarda dentro de dois ou três dias, aí ou quatro, tá tudo maduro. E a gente tira eles daqui de dentro. Aqui um piquinho, que lindo. Nossa, ela tirou. Gente, deixa eu mostrar aqui. Passa por aí sabor, passa por aí. Legal demais. Guarda esse piquinho pra mim. Bom, então tá aí, gente. Além de cantar, né, Ana Luísa? Gente, além de cantar, né? Mostra o piquinho pra eles. Além de mostrar os vídeos que eu canto, tá aí um piquinho, né? É uma comida saborosa, né, brasileira, que tem em todo lugar. Ai, eu amo piquinho. Você imagina você pôr ele curtindo, olha aí, guardar. Eu vou fazer um tanto. Vou levar muito pra mim, tá? Vou levar esse aqui. Tô muito longe de Uberlândia. Isso aqui é muito longe lá da minha casa. Eu viajei sábado por aqui, das dez, cheguei aqui sete e pouco aqui nesse sítio. Uns setecentos e tanto quilômetros. Isso. Eu assisti um culto numa igrejinha aqui, foi lindo. Eu cantei lá. Uma igrejinha que tem aqui, que aqui tem vários sítios aqui em volta. E tudo muito lindo, mas é lindo mesmo, gente. Nossa, é um prazer. Tá um prazer gravar esse vídeo aqui com a Ana Luísa. Um abração pra vocês. E por favor, inscreve aí no meu canal. Que legal, gente. Eu vou... De vez em quando eu vou pôr um vídeo bem legal e diferente, tá? Prepara aí que vai ter muitos vídeos esse mês. Tá? Muitos vídeos maravilhosos. Um abração pra todos. Tchau, tchau. Fala tchau, Ana Luísa. Tchau. Um pequinho aqui, delícia. Tchau com o pequinho, gente. Tchau. Tchau, tchau.